Senhor presidente em exercício, vereador Giló, novos colegas, nós temos aqui um projeto que naturalmente é um esboço de uma transformação que se pode fazer hoje nas escolas municipais para que elas se abram à comunidade. A partir do momento que aquelas escolas que têm biblioteca abrem a sua biblioteca para a comunidade, elas não só vão prestar um serviço, como elas vão ter o estímulo para ter um acervo maior de livros, de literatura à disposição. Porque a escola será uma escola viva, aberta à comunidade. E uma biblioteca faz uma falta imensa. Por quê? Porque é cultura, é informação. E o que o povo precisa hoje é cultura e informação alternativa, de qualidade. Hoje muitos se iludem de ter o smartphone na mão, ou acessar as redes sociais, ou consultar o doutor Google, achando que com isso ele está tendo uma formação. Às vezes nem informação ele tem, porque dependendo de onde ele vai buscar a sua informação, ela está distorcida. Então, hoje ainda, a literatura tradicional, os livros, ainda fornecem aquela formação tradicional que nossos pais, nossos antepassados tiveram, e que dá condições de cultura para a população. Então, esse projeto, que pode ser um embrião de futuramente as escolas terem bibliotecas melhores, abertas à comunidade, é esse o objetivo desse projeto de lei. Muito obrigado, senhor presidente.